A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares abriu as inscrições para pessoas jurídicas, físicas e jurídicas, né, que pretendem realizar eventos com a temática de Carnaval 2023. Além dos tradicionais blocos, também podem se inscrever aqueles com carnavais de temática religiosa, comunitária, né, social e em espaços privados. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar ele, que não é carnavalesco não, mas ele gosta de música de todo tipo e de cultura também. Roberto Tomás. Acertou em cheio, viu, porque é muito bom, né, qualquer tipo de manifestação onde traz alegria para o povo brasileiro. Então, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares abre as inscrições para pessoas físicas e pessoas jurídicas que tendem ou vão realizar algum evento com a temática Carnaval 2023. Portanto, elas devem fazer essa inscrição que está aberta Daqui a pouquinho eu vou passar o site, onde você vai ter outras informações. Já pegue caneta e papel, fique com ele na mão aí, porque você vai saber daqui a pouquinho como se inscrever. As inscrições foram abertas ontem, portanto, ainda tem prazo para a pessoa poder fazer essa inscrição. Olha só, eu quero falar que você, quem foi inscrito, vai ter que participar de algumas reuniões com a Comissão de Monitoramento de Violência em eventos esportivos e culturais, o Comovec. Isso tudo, Nico, para trazer mais segurança para os participantes e também um alívio, né, porque quando se trata em vida, se trata de pessoas, isso tem que comover também os organizadores do evento para que nada aconteça de errado, que possa trazer qualquer tipo de problema para um fulião, portanto, em se tratando de um carnaval. Então, deve-se em seguir à risca alguns instrumentos de segurança, também quantidade de pessoas, todos os equipamentos que serão usados dentro de uma festa, banheiros disponibilizados, tudo, tudo para que traga conforto e não traga problemas para as pessoas que irão participar. Portanto, papel e caneta na mão, você deve procurar no site www.valadares.mg.gov.br Nico, peço até a sua ajuda, confirma para mim se está certo www.valadares.mg.gov.br para você obter outras informações das inscrições para o Carnaval 2023. Você já foi um bom fulião, Nico? Ah, demais, velho. Falou certinho o endereço aí, Tomás? Você lembra, na época, o nosso Cidade Alerta, eu tinha aqui o Nanicão e o Pererê, que sambava comigo ao vivo aqui, fi? Você lembra, né? Aqui, aqui CD, já, rapaz. Grêmio Recreativo, Escola de Samboninos do Morro, é. Ah, Paracapá, Paracapá, eu gosto demais. Valeu, Roberto Tomás. Ah, a gente tem que dar umas quebras aqui, porque esses assuntos, é. Quem está lá mandando um abraço para mim? Outro fulião, viu, Lamonier? Edinho Gomes, falou que está acompanhando. Mandou para mim, assim, graças a Deus, miguinho. Ah, ele aí, ó. E o Serginho também, Serginho Diniz, meu vizinho. Alô, Serginho, Serginho está falando que a mulher que falou que eu sou maravilhoso, ele disse que ela está sem óculos, ó. Hã? O que tem a ver a coisa com a outra? Está sem óculos. Eu estou maravilhoso. O que tem a ver a coisa com a outra?